Uma excelente notícia, os pais do garoto Henrico, de 5 anos, da cidade de Varginha, confirmaram que o Ministério da Saúde vai pagar a compra do medicamento no valor de 17 milhões de reais para o tratamento do menino que tem distrofia muscular de Duchenne. Confira na reportagem com Simoni Oliveira. O Ministério da Saúde emitiu a ordem bancária no valor de 17 milhões e 200 mil reais para a compra do medicamento Elevides para o tratamento do menino Henrico, de 5 anos, de Varginha, no sul de Minas, diagnosticado com a distrofia muscular de Duchenne. A informação foi confirmada nas redes sociais pela família. Olá, anjos do Henrico. Nós estamos aqui com muita emoção, com muita alegria para contar para vocês que nós vencemos! Conseguimos comprar a medicação Elevides. O Henrico vai ser medicado, cumprindo o nosso sonho, que vai ser em território brasileiro. Estamos muito felizes. Vamos dar mais detalhes em relação a como é que foi essa compra. Graças a vocês, graças a todos que nos acompanham, a gente conseguiu, a gente venceu. A gente teve força para conseguir esse impossível. Para Deus, nada é impossível. Nunca desistam dos seus sonhos. Como nós já anunciamos, nós vencemos. Nós conseguimos o Elevides para o Henrico e nós vamos salvar o Henrico. Graças a Deus, graças a Nossa Senhora e graças a vocês que são nossos anjos. Graças a todos vocês, a gente vai ter oportunidade de ver o nosso filho tratado. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi sete meses de batalha. Fizemos tudo que era possível para conseguir arrecadar o valor do Henrico. Mas conseguimos essa vitória graças a todos vocês. Vocês nos deram esperança de saber que o nosso filho vai ser medicado. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí, anjos do Henrico. Nós conseguimos salvar o Henrico. Muito obrigada e que a gente consiga salvar muitas pessoas, muitas crianças com a ajuda de vocês. Conforme a advogada da família, Daniela Ávila, a medida atende a uma determinação da Justiça de fevereiro deste ano para que o governo federal forneça a medicação ao menino. O remédio, ainda em fase experimental de estudos nos Estados Unidos, só pode ser aplicado até ele atingir seis anos. Conforme a família, com a ordem da compra emitida, a expectativa agora é que o medicamento possa ser aplicado no Brasil. O Elevides só existe nos Estados Unidos e consiste em uma terapia genética de única dose, aprovada pela Agência Reguladora Americana. Ele está em fase experimental e ainda não é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Na nova decisão liminar de tutela antecipada, que determina o fornecimento do remédio pela União, o desembargador Rubens Calisto pontuou ser possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, quando preenchidos requisitos. A família de Henrico contou com o apoio do deputado federal Odair Cunha. Na rede social, o deputado comentou sobre a liberação dos recursos para a compra do medicamento. Desde o primeiro momento, tanto eu como o professor Cleito, estamos acompanhando de perto a luta para salvar a gente. E hoje, eu tenho uma boa notícia para vocês. Acabei de sair de uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Dr. Berge, e ele me entregou a ordem bancária de R$ 17.203.200,00 para a aquisição do Elevides. Uma conquista importante por todos que lutam para superar essa doença tão perversa. E graças a Deus, podemos dizer hoje que o recurso está garantido para a aquisição deste medicamento que vai salvar o Henrico. A distrofia de Duchenne é uma doença genética e rara que atinge em torno de 1 a cada 3 mil nascidos vivos e ocorre predominantemente em meninos. A doença não tem cura. No Brasil, os médicos recomendam um protocolo de terapia paliativo com o uso de medicamentos como corticoides e esteroides. Segundo o neuropediatra Lucas Gabriel Ribeiro, a doença ocorre pela falta de uma produção de uma proteína chamada distrofina, que é como se ela fosse um amortecedor dos músculos. Abre aspas. A falta de distrofina faz com que esses músculos comecem a sofrer desgaste por não ter esse acolchoamento. E com o tempo, essa musculatura vai sendo destruída. E ela é substituída por fibrose ou células adiposas. Em torno de 20 a 30 anos, essa pessoa pode evoluir para o óbito. Fecha aspas. Explica o médico.